Ah, Peter, precisamos conversar. Eu pensei que esse negócio da comissão de censura seria uma boa ideia, mas foi longe demais. O quê? O que está dizendo o Lois? Bom, eu não quero admitir, mas eu acho que você tinha razão. Eu não acredito. Finalmente posso fazer isso. O Peter tem razão. Montei esse negócio há 15 anos. Ei, cadê o palhaço? Precisamos fazer alguma coisa a respeito. Faça sua mala, Peter. Nós vamos pra Washington. Ah, aí está ele. Ah, aí está ele.